Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 22 de abril, tem na pauta Pedido de Informação 011 de 2018 do vereador Fabiano Dumer solicita que seja informado quais e quantos pedidos de autorização a Prefeitura de Itapes tem nos órgãos de proteção ambiental para a limpeza de praias, retirada de sarandis, maricas e vegetação rasteira além de desasferamento, retirada e regeneração da fosta das sangas acharqueadas e sanga do meio Pedido de Providência 009 de 2018 também do vereador Fabiano Dumer solicita uma solução para as bocas de lobo localizadas nas ruas 13 de maio Pedido de Informação 009 de 2018 do vereador Eduardo Sinchen onde solicita qual o custo de locação das arquibancadas e camarotes do Carnaval 2018 e cópia das notas fiscais, contratos e processo licitatório da contratação Pedido de Informação 0010 de 2018 formulado pela bancada do Partido Progressista que solicita que seja encaminhada uma cópia de quantas licitações de táxis tem atualmente no município quais são os pontos de estacionamento e o número de táxis em cada ponto como é regulamentada a concessão de novas licenças de táxis no município e como são estabelecidas as normas para a exploração dos serviços de táxis no município e a Tribuna Popular contará com a participação do vice-presidente da Associação da Festa da Oxum de Tápis Roger Robino A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal Participe e debate os assuntos do município no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal